Bete agressiva vem chamando o meu nome Volta na minha base e fica meio ofegado De aqui Daniel de maçã, em suco refrigerado Estrangeira de Ibiza, ela é muito elegante Carolina Herrera, no corpo dessa dama Puta, cê calcinha, me esperando na sua cama Popo cheio de codeína, na xereca eu derramo Colingo essa bucetinha, que eu quero ficar na onda Eu não paro com a maconha, eu não paro com a codeína Eu amo essas putas, eu adoro essas vadias Vadia, eu tô na onda do Beifu com a Tuxanax Tô vendo tudo lindo, tô dançando, tá demais Eu adoro essa buceta, apertadinha contrai Ela sabe me instigar Ela fode igual atriz porno, não tem tempo Transando a noite toda, fumando maconha cara Eu deixo ela à vontade, que ela faz o que eu quero Piranha, fica à vontade, deixa que eu macia Piranha, fica à vontade, deixa que eu macia Deixa que eu macia Pente agressiva, vem chamando o meu nome Volta na minha base, fica meio ofegante Jack Daniel de maçã, em suco refrigerado Estrangeira de Ibiza, ela é muito elegante Carolina Herrera, no corpo dessa dama Patuagem de dragão nas costas Ela se rebolando, olhando pra mim Ela é a sonhada, Nick, Mary Jane Nicarábia, eu sou Sheik, jogador da NBA Ela vem me lembrar Minha chocos tá brilhando, ela vem me olhando Com a mesa do Brasil, comigo com o futecoo italiano Liguei na hora antiga o da Brad B Patuagem da Playboy na pirilha Só um jogo não é uma armadilha O dia assanhada na periferia Minha puta, mãe e a puta filha Rodinária, juntas você faz uma quadrilha Bora fazer os dias, a minha base tá vazia A tropa do prazer, nego pau se administra Chama Maria, Maria, Julia, tem as minhas testes Pra dentro isso, a Tati, a Tati, a Tati Chama todo mundo, a Marielle, Juliette, a Julia, a Ket E aí A